E aí, rapidão aqui, gente, bem-vindos. Pra quem não sabe, eu estou desenvolvendo esse jogo, que na verdade vai ser um jogo de mesa, um jogo analógico, só que agora eu já me decidi, vai ter uma versão digital dele também, que é um jogo chamado Barário RPG, e ele tem muitas coisas aqui, etc. Vocês já viram que eu postei alguns vídeos aqui, né, sobre ele. E eu queria falar que eu criei um outro canal pra manter organizado, chamado Barário RPG, youtube.com barra arroba barário RPG, né, não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, mas é isso. Então, eu vou colocar o link aí na descrição, ou no comentário, em algum lugar. Vão lá, se inscrevam, se vocês querem acompanhar, se vocês gostam dos meus vídeos, querem acompanhar mais, se inscrevam nesse canal aqui, ativam o sininho, deixa eu atinar aqui, ó, todas, isso, pronto. Eu acabei de colocar o Conheço Canal, onde eu explico um pouco mais, e eu prometo que esse canal, eu vou tentar editar um pouco mais, né, o canal aqui que, esse, o meu canal principal aqui, o Herbert, né, ele é meio, eu coloco os vídeos aqui, mas eu não edito muito, né, vocês estão percebendo isso. Mas, esse canal aqui, eu vou tentar editar um pouco, não vou falar que vai ficar lá essas coisas profissional, mas vai ser um pouco mais de amor, né, então vocês, aqui no Conheço o Canal, vocês já percebem, por exemplo, aqui no final, ó, se vocês assistirem, olha só que legal o efeito que eu coloquei aqui, ó, uou, pá, e é isso. Então, bem-vindos aqui, Conheço o Canal. Esse vai ser o meu canal que eu vou postar os gameplays agora de balada RPG, então eu não vou postar mais as gameplays de balada RPG aqui, nesse canal, vai ser tudo lá, e vai ser um pouco mais editado, vai começar quarta-feira, hoje eu postei um, e eu vou tentar postar segunda, quarta e sexta, lá. Então, eu já tenho alguns vídeos preparados para ir ao ar, eu tenho alguns planos com esse canal aqui. Não é nada complexo, porque o meu foco é desenvolver jogos e não ser youtuber, mas eu espero que eu consiga alcançar um público maior com um canal dedicado ao balada RPG, porque tá ficando muito legal esse jogo. Se vocês não conhecem, se inscrevem lá e assistam, acompanhem. Eu vou mostrar vídeos, inclusive, que eu não postei, o primeiro vídeo que eu vou postar aqui nesse canal vai ser uma partida que eu fiz com o Thorn, que até hoje, os únicos que conhecem sou eu e o Thorn. Então, vocês não conhecem essa partida e ficou muito legal, foi a primeira partida que eu fiz com o balada RPG, para testar se ele funciona, e vocês vão perceber que é outro jogo. E quem será que ganhou? Façam suas apostas. Valeu, falou, até mais!